No banco são 10 atletas aí à disposição do técnico Arthur Elias. As primeiras que você vai observar, só tem 5 jogadoras à disposição no banco de reservas, né? Esportes Olímpicos do Brasil, né? Era um apaixonado por basquetebol. Apita a arbitragem! Daiane Carolina Muniz dos Santos manda a bola rolar! Corinthians e Palmeiras se enfrentam na Neokimica Arena. Você tá curtindo ao vivo o Super... Camisa número 30. Agora escanteio de novo pela esquerda e de novo bola fechada na pequena área. Subiu a zaga, tirou o Gabi Portilho. A batida! Gol! Portilho! Na marca de 10 minutos do primeiro tempo. Na cobrança do escanteio, a rebatida da zaga. Portilho tava livre ali na entrada da grande área. Mesmo com muita gente na frente dela, ela bateu cruzada. A bola foi lá no canto direito. O Corinthians sai na frente. Gabi Portilho! Busca de novo a lateral da grande área. Fez bonito o corte. Invadiu perna esquerda. Vem a batida pra defesa da Kerr. Saiu tão forte, né? Foi mais colocado ali no cantinho. Tava atenta a goleira do Corinthians aqui. Copa América que dá vaga no Mundial, né? Na Copa do Mundo. Tá aí a cobrança. Bola fechada. Deu um soco ali. A Júlia, ela sobra. A Adriana briga. Ela voltou. Salazar. Pegou muito em... E a Bia Zanerato. A Júlia e a Bia, inclusive, jogadoras que não puderam estar no jogo hoje em função. Ali a marcação. A Bruna jogou pra trás ali na Camila. Mais atrás, a Thais Arris. Com o tiro, o Kemele. Vem colocar. Você tá revendo aí o lance. Tamires dominou a batida. Gol! Tamires na marca de 33 minutos. Numa linda jogada ofensiva do Corinthians. A bola sendo trabalhada, passando por todo mundo. De um lado pro outro, até chegar na Tamires. Livre do lado esquerdo. No passe bonito da Diane. Tamires teve o tempo de ajeitar. Olhar pra gol. Na Colômbia. E esta Copa América. Olha a bola na área. Olha o desvio. A bola vai pra fora. Por todo mundo. Ela tenta colocar pro gol, mas acaba pegando muito embaixo da bola. Ela sobe demais. E vai pra fora. Outra grande chance teve o Corinthians. E a árbitra apita. Fim do primeiro tempo. Do primeiro gol da equipe do Corinthians. Ela que está acostumada a fazer gol em clássico. Fez contra o Palmeiras na final do Brasileiro do ano passado. E contra o Santos também. Foi o primeiro tempo difícil, mas... Creio que a gente conseguiu desempenhar o nosso melhor. O que a gente treinou. Que era envolver o time do Palmeiras. E quando tiver chance de matar. Fico feliz de fazer o gol. Mas se não fossem minhas companheiras também isso não teria acontecido. Então fico feliz. Continuar assim no segundo tempo. Pra poder matar o jogo. Porque não tem nada a ganhar. Milton. Já voltou a rolar. Que beleza. Interação das imagens da CBF. Com a Gabi Zanotti ali no meio. Foi pro chão. Deu vantagem. A Azulia chegou a Portilho. A batida. Pra fora. A Gabi Zanotti ali pelo meio. Ela passa no meio de duas palmeirenses. Chega a sofrer a falta. A árbitra está muito em cima do lance. Ele acompanhando. Sinalizou a vantagem. A Portilho pegou a sobra em posição legal. Olhou pra goleira na hora da finalização. Acabou errando. Deu certo, né? Bola bateu na Corintiana. Voltou. Vem cruzamento na grande área. Lá na segunda trave. Furaram as zagueiras. Camila! Vila Matilde. Acho que caiu na Vila Matilde essa bola, hein? Veja como as zagueiras do Corinthians. Uma atrapalha a outra. Porque as duas foram sozinhas pra bola. A palmeirense estava caída ali no meio. A Camila podia até ter amortecido a bola. Ter procurado uma jogada melhor. O campeonato desse ano promete ainda mais que do ano passado. Olha a chegada da Ari Borges pela esquerda. Fez a finta. O cruzamento. Chuuu! Deixou passar. Faz o gol, né? Veja aí de novo. A grande jogada da Ari Borges lá pelo lado esquerdo. Fazendo uma finta bonita na campeona. Repare. A bola vem. Ela tentou de letra, né? Agora que eu vi. Ela não deixou passar. Ela tentou pegar de letra. Só que a bola passou embaixo das pernas dela e foi embora agora. Repare. Como ela tentou... Bola voltou. Prazanotti arriscou. Tiro direto. Houve um desvio. A bola passa e vai embora. O chute da Gabi Zanotti. Você observa a bola. Desvia na rua. E sai raspando a trave direita. Escanteio. Você tá revendo aí. A informação não tinha nada, né? E hoje tem um lance como esse da Zanotti, ó. Que ia fazendo um golaço. Ih, rapaz. Meteu no meio das pernas da... Escanteio. Veja aí. É bonito, né? O Ricardinho acabou de falar, né? Elas jogam bem. Elas têm técnica. Elas têm... Tem categoria. Acompanha. Tem ali a Bianca pertinho. Os roubou pra Bianca. Tentou o tiro direto. Tranquilidade para... 31 minutos. Ari Borges foi a artilheira do Palmeiras na temporada passada, né? Fez nove gols. No Corinthians foi a Vicka Albuquerque, né? A vitória Albuquerque. Fez as minhas livre aqui na esquerda. O passe é pra ela. Vem cruzamento. Bola lá na segunda trave. O desvio de cabeça! Na marca dos 32 minutos, numa grande bola cruzada pela Yasmin, a Jaqueline chegou livre, subiu testando, olhos abertos, bola pro fundo do gol. Numa bela articulação de... Já tá autorizada ali a Bianca. Vem a bola fechada na trave! E Carolina e Muniz do Santos termina o jogo e termina em grande estilo, né? Com esta cobrança da Bianca Brasil fazendo a bola explodir no travessão do Corinthians. Quase o Palmeiras...